Olá meu amigo, minha amiga, boa tarde. Hoje é quinta-feira, vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e dois. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Prefeitura de Uberlândia assina contrato com a Unimed para novo plano de saúde para os servidores municipais. Serviços de limpeza de bueiro são intensificados para evitar alagamentos no período chuvoso. E ainda, campanha de vacinação contra a polio e a multivacinação continua até amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! A Prefeitura de Uberlândia passa a oferecer a partir de amanhã, sexta-feira, dia 30, o plano de saúde da Unimed Uberlândia para os seus servidores dependentes e inativos. O contrato com a operadora foi assinado ontem pelo prefeito Odelmo Leão. As adesões poderão ser feitas pela internet, no portal da Unimed ou presencialmente nos postos de atendimento que serão montados no centro administrativo municipal. Os valores praticados serão inferiores aos cobrados pela antiga operadora. Durante a assinatura do contrato, o prefeito Odelmo Leão esclareceu algumas dúvidas, principalmente sobre a transição do convênio anterior para a Unimed, com o diretor-superintendente da Unimed Uberlândia, Francisco Tavares. Uma delas foi sobre o atendimento para gestantes. Por exemplo, no caso das gestantes, que está no plano anterior, como será o procedimento com as gestantes? Então, a Unimed já está pronta para dar essa cobertura, fazer todos os partos, os atendimentos. A gente vai entrar num processo de adesão dos servidores, mas eu quero tranquilizar as gestantes, que mesmo durante esse processo, nós vamos estar segurando a cobertura, junto com os nossos pais parceiros, que são referência no plano. Sobretudo o Hospital Santa Marta e o Hospital ONC. Bom, se eu entendi bem, Francisco, na eventualidade da transição, no caso da gestante, vocês darão toda a assistência, independentemente se ela já esteja inscrito na Unimed ou não. Sim, nós já estamos criando o prefeito Unimed, direto para a prefeitura, basta nos acionar, nós vamos cuidar primeiro do servidor, depois a gente faz aula da questão da adesão. Outra dúvida esclarecida foi sobre os atendimentos de emergência durante a transição. A questão de emergência, por exemplo, a partir do dia 30, começa a funcionar o novo convênio. E no caso da emergência, também vai funcionar da mesma forma? Isso, a gente entende que vai ser um processo de adesão, que talvez nem todos conseguem haver no dia 1. Então o que a gente quer é deixar combinado e tranquilizado para o servidor. Esses dois hospitais, o Santa Marta e o MC, nessa ordem, já estão autorizados, eles vão receber o servidor lá, mesmo que ele não tenha feito a adesão completa ainda, o prefeito não dá assistência, e aí na sequência a mulher entra em contato, ajuda a fazer a adesão, mas a prioridade é cuidar da saúde das pessoas, é dar essa assistência. Vocês darão um plantão esse final de semana, nessa transição, para poder atender qualquer emergência, qualquer dúvida? Já montando um time que vai estar 24% disponível aí, para o time da prefeitura e para os serviços. O prefeito aproveitou a oportunidade para saber como fica quem está internado pelo plano anterior. Os internados, os que estão internados hoje, estão no plano anterior. Como será o procedimento? Existe um prazo legal, prefeito, até contratual, de até 60 dias para fazer essa transição. Como o senhor bem colocou nas perguntas, nós estamos previsando os casos de urgência, não, o paciente que está internado, ele está em tratamento, mas nós vamos tratar isso também com agilidade. A ideia nossa é já fazer contato com o apoio da própria prefeitura e começar a trabalhar essa transição de internado do hospital que ele está hoje para os hospitais de referência da nossa vida. Além de uma ampla rede de hospitais, clínicas e laboratórios, os servidores terão um centro de referência da Unimed para atendê-los próximo ao centro administrativo municipal. Dentro dos contratos, me parece que dessa licitação está prevista também, vamos dizer assim, um consultório próximo à prefeitura. Como está o andamento disso e para que vai servir isso? Perfeito, perfeito. Então existia uma exigência de estabilícia de um centro de especialidades, salvo engano para 14 especialidades, ao longo do momento que a gente não tinha agora. A Unimed já tinha alugado um prédio, pensando em estratégia de competência, pelo interesse que a gente recebeu essa carteira, fica inclusive muito próximo aqui do centro administrativo, na Rua Maria Dias. A obra já está em andamento, o prazo previsto pelo edital é de até 60 dias. Mas a nossa intenção é que em 30 dias está inaugurando, nós estávamos lá cooperados nossos atendendo, e ele é a via preferencial para os clientes que adotarem os planos de rede preferencial. Então em 30 dias isso vai estar aberto para os servidores. E a íntegra dessa conversa do prefeito com o superintendente da Unimed Uberlândia, esclarecendo essas dúvidas, essa conversa que aconteceu durante a assinatura do contrato, ela está disponível na página da Prefeitura de Uberlândia no YouTube. Então você vai poder conferir, rever, aliás, ouvir, acompanhar novamente essas respostas, né, que foram dadas aí pelo superintendente, e acompanhar mais alguns outros questionamentos feitos pelo prefeito Odelmo Leão. Reforçando que a adesão começa nesta sexta-feira, então vão ter vários canais para que as pessoas possam tirar dúvidas e também fazerem boa transição de plano, aderirem ao plano, tanto por telefone, quanto presencialmente haverá postos de atendimento no centro administrativo municipal com essa finalidade também. E seguindo com o jornal, que a Prefeitura intensifica a limpeza de bueiros e bocas de lobo. Antes mesmo da chegada das chuvas na cidade, que retornaram nesta semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos já tinha intensificado a limpeza de bueiros e bocas de lobo. O objetivo, como sempre, é prevenir alagamentos neste período e evitar que a poluição chegue até os rios e córregos. Somente entre os meses de julho e setembro deste ano, foram limpos mais de 7.300 pontos. Quem quiser, pode solicitar a limpeza pelo Serviço de Informação Municipal, o SIM, que é o 3239-2800. O atendimento do SIM acontece nos dias úteis, das 7 da manhã às 7 da noite. Mas cada um de nós também pode contribuir com essa limpeza, fazendo o descarte correto de materiais, de lixo, de recicláveis. O assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Anderson Alves, tem um recado. A população precisa se conscientizar que parte dela a prevenção. Então, quanto menos lixo ela descartar de forma irregular, menos risco temos de bueiros entupidos, esse tipo de situação, que causa, nesse evento climático que está se aproximando, que todo mundo sabe que eles intensificam-se as chuvas, os alagamentos nas áreas de risco que nós temos de governante. Então, se a população puder contribuir com essa situação, ela ajuda não só a prefeitura, mas a si mesmo. E uma dica importante até para reforçar, né, que cada um faça a sua parte para evitar que o material que a gente descarta possa parar aí nas bocas de lobo, nos bueiros e isso contribuir para os alagamentos. E também parar lá nos rios, né. Você pode acessar o portal da Prefeitura de Uberlândia na página do DMAI e lá você vai encontrar a programação completa de atendimento, tanto da coleta de lixo, quanto da coleta de recicláveis. Você pode conferir quando que os coletores de recicláveis passam pela sua rua, pelo seu bairro, todas as informações de como participar, né, da coleta de recicláveis e para o material que não é reciclável, que vai para o lixo, você também pode acompanhar os horários em que o caminhão de coleta passa pela sua rua. Se você tiver a possibilidade de colocar mais próximo desse período do dia onde a coleta passa, é bem melhor porque você evita que o material fique ali na rua, na lixeira, por mais tempo correndo risco de estar exposto no momento da chuva. Outra coisa muito importante é a gente acondicionar de forma adequada o material que vai ser descartado, tanto o lixo comum, quanto os recicláveis, tá ok? Fazendo assim com pequenos gestos, nós podemos contribuir para que a cidade fique mais limpa e que também a gente tenha menos transtornos quando chegam as fortes chuvas. E últimos dias da campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. Durante esta semana nós estamos reforçando que amanhã, sexta-feira, dia 30, é o último dia da campanha da vacinação contra a poliomielite e multivacinação. E desde o início das imunizações, a Prefeitura de Uberlândia não está medindo esforços para oferecer as doses. Para que mais pessoas sejam vacinadas, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o horário de vacinação nas unidades básicas de saúde da família. Hoje, quinta-feira, as vacinações serão feitas até sete horas da noite. Além dessa ampliação do atendimento, a meta da Prefeitura é imunizar mais de 95% do público-alvo. E para atingir este índice, a vacinação está acontecendo em 74 salas de unidades municipais de vacina. Então é assim, nós temos algumas unidades de saúde com o horário do trabalhador que vai até as oito da noite e nas demais, hoje, quinta-feira, o horário está estendido até as sete da noite. Não deixe de vacinar. Devem vacinar contra a polio, que também é conhecida como paralisia infantil, inclusive a dose de reforço da polio, todas as crianças com menos de 5 anos de idade. Já a campanha de multivacinação é para atualizar as cadernitas de vacinação de crianças e jovens de 0 a 15 anos. A coordenadora do Programa de Imunização da Prefeitura de Uberlândia, Cláudia Oliveira, volta hoje à Rádio Nossa Cidade para reforçar o apelo às famílias. Pode ser que os pais não tenham medo da poliomielite. Então vai um aviso. A poliomielite já voltou. Ela não vai voltar. Ela já é uma realidade em vários países. E no Brasil não será diferente. Estamos aguardando onde será o primeiro caso de poliomielite e a disseminação é muito fácil. E quem será essa vítima. Então não podemos permitir que a próxima vítima seja um dos nossos filhos. Então responsabilidade, pais. Levem os seus filhos para vacinar. O Procomóvel fica até amanhã no bairro Pampulha. O veículo está na rua Professor Inácio Castilho, número 385, em frente à IMEI Pampulha. Os atendimentos acontecem do meio-dia às 5 da tarde. O Procomóvel oferece orientações sobre os direitos do consumidor, abertura de reclamações e renegociação de dívidas, entre outros. Também até amanhã tem o Busão Social no bairro São Francisco. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fica estacionado na rua Sirineu, Costa Azevedo, próximo à UBSF do Aumí. Os atendimentos são do meio-dia até às 4 e meia da tarde. Pelo Busão Social é possível solicitar inserções em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. O veículo oferece serviços como cadastramento e recadastramento do Cade Único, carteirinha do idoso interestadual, isenções para o registro geral e também isenção de tarifa de água e esgoto do DMAI. E a Prefeitura de Uberlândia adequou os horários do transporte coletivo no próximo domingo, dia 3. Devido às eleições e a tendência de um fluxo maior de passageiros, a frota de ônibus vai operar no esquema de sábado, ou seja, com mais veículos disponíveis. E a gente encerra a edição de hoje dando os parabéns aos para-atletas Matheus Carvalho e Cristiano Silva. Eles fazem parte da equipe da Futel com associações parceiras que conquistaram medalhas do Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica. Matheus Carvalho conquistou a medalha de ouro na categoria BC3. E já Cristiano Silva ficou com a prata na classe BC2. O Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica continua até amanhã na Arena Sabiazinho com entrada franca. As disputas começam às 9h30 da manhã e antes da gente seguir para o encerramento do jornal, deixar os parabéns também para toda a equipe, né? Todo mundo que está participando, está deixando o Berlândia cada vez mais orgulhosa. Boa sorte aí na sequência das disputas. Chiro de notícias! E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Maiden Rangel, Tradução em Libras, Amanda Valentim, Responsável Técnico, Cristiano Silva, Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.